Adriana, por favor. Conceição, você tem uma longa trajetória no ativismo, tanto no movimento negro como no ativismo literário. Quando você, por exemplo, pagou para lançar os seus primeiros livros ou quando você se junta a um manifesto que critica a programação da principal festa literária do Brasil, que é a Flip, ou se candidata a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. Tudo isso a gente pode chamar de um ativismo. Eu queria saber como é que você concilia essa sua atuação política como ativista com a preocupação com o que você chama de arte da palavra, que é a literatura. Olha, não é difícil conciliar porque esse ativismo, e aí eu vou preferir dizer até esse compromisso com o entorno, esse compromisso com o coletivo, eu sou formada dentro disso. A Elisa Lucinda Traí, ela se lembra que nos finais dos anos... Finais não, sim, meados dos anos 80, nós estávamos no Rio de Janeiro. Eu não era conhecida, a Elisa Lucinda já tinha uma certa proeminência, mas nós estávamos num coletivo de escritores negros reunindo no IPCN e fazendo as nossas apresentações nas bibliotecas públicas, nos presídios, nas escolas, nas associações de moradores. Então, esse estar no coletivo é um estar que me formou. Então, eu nunca entro em conflito. O meu texto é um texto também oriundo dessas experiências, é oriundo de uma parte, é um texto oriundo dessa palavra do coletivo, dessa formação do coletivo. Então, quando eu estou lidando com a palavra, quando eu estou criando um texto, eu não me desvencilho disso que eu sou, eu não me desvencilho dessa escola, dessa tradição que eu trago, que é essa tradição dessa vivência no coletivo, independente de ser de movimento negro, ou movimento de mulheres ou não. A própria experiência familiar. A experiência do negro é uma experiência coletiva. Eu acho que o quilombo está aí como uma práxis, como um paradigma. E aí, quando a gente fala de quilombo, estamos pensando em método de nascimento, não é só o quilombo como reunião, como lugar de africanos extravidados que fugiam. Não, o quilombo é o carnaval, o quilombo é a associação de moradores, o quilombo é o grupo de vizinhos. São esses espaços que o sujeito busca o coletivo ou está no coletivo para se fortalecer. É...